e olha só essa beleza aqui relax é o nome deles aqui ó segundo a nossa amiga aqui da santé aquários e artes esse aqui é o famoso relax um animalzinho que você pode ter como animal de estimação na sua casa esse aqui tá doido para fugir olha aí né maravilha de animal só de olhar para eles aqui a gente fica relaxado mesmo não é à toa que o nome é relax olha aí o que é que você acha dessa pequena criatura você ter para dar atenção para cuidar o que é que você me diz olha eu vou apagar aqui o flash para você ver com mais precisão olha aí estão curiosos aqui com o celular relax aqui na santé aquários e artes avenida da república início do bairro triângulo em santo isabel do pará você quer ter um animalzinho desse é só vir para cá famoso relax e olha aí e bebendo água e quer ter um vem aqui na santé aquários e artes a gente tem 15 anos e não quer fugir rapaz e olha como eles são travessos olha aí ó é o famoso relax A Santaia Aquares de Arte sempre tem novidades para você, venha fazer uma visita.